Olá pessoal, sou Fernando Schaeffer, sou diretor de marketing digital da empresa Espaço Smart, empresa que eu trabalho desde o primeiro dia de abertura dela, em abril de 2014. Já fui gerente comercial por cinco anos da matriz, que fica aqui em Ponta Graça, Paraná. E há dois anos eu coordeno aí, junto com o time, toda essa parte de transformação digital da empresa. O que eu admiro muito na Espaço Smart é a busca por novos desafios. Então a gente tem um propósito de transformar a construção civil brasileira e a gente só consegue isso com pessoas engajadas, pessoas que têm ciência desse propósito, pessoas que topam esse desafio, pessoas que buscam se desenvolver. A empresa proporciona muito isso, é uma empresa que traz muito conhecimento de fora, de outros países, para aplicar desde tendências na construção civil brasileira, na construção civil, tendências no varejo e tendências no digital. A gente sempre busca estar um passo à frente aí da concorrência, do mercado, sempre está buscando se atualizar. E eu agradeço muito a Espaço Smart por tudo que tem me proporcionado, desde o momento que eu comecei a trabalhar até o momento que estamos.